Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso hoje está no livro de Gênesis, capítulo 40, verso 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. A experiência que José teve ao longo da sua vida, nos faz refletir em algumas questões muito interessantes a respeito da nossa vida. Ele sofreu uma quantidade enorme de torturas físicas e emocionais, as quais eram insuportáveis e não teve qualquer ajuda. Ele sofreu por um longo tempo sem ter nenhuma esperança de que algo pudesse mudar ou trazer-lhe algum benefício. Eu acredito que não seja muito fácil encontrar pessoas que se fossem abandonadas como José e sofressem o que ele sofreu, não reclamariam e nem ficariam iradas com Deus. Embora, eu também acredito que José teve seus momentos de fraqueza. Imagino que ele, de vez em quando, se sentiu deprimido e com vontade de chorar, talvez reclamar e até mesmo de desistir. Porém, ele nunca se levantou contra Deus. O exemplo de José nos ilustra a importância de esperar no Senhor. No Salmo 27, verso 14, Davi nos anima a esperarmos pelo Senhor. Ele diz, Espera pelo Senhor e tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O que acontece muitas vezes é que nossa natureza humana nos leva a pensar, já passou o tempo demais, tenho esperado o auxílio do Senhor há 5, 10 ou 20 anos e não consigo ver o fim disso? Deus me abandonou. Então, escute uma coisa. Quando você se sentir desanimado, impaciente, ou até mesmo tiver vontade de desistir, olhe para a história de José. Maltratado, traído, vendido, preso injustamente, esquecido, mas, ao final, Deus honrou a sua vida, colocando-o acima de todos os demais, transformando aquilo que parecia ser uma tragédia desumana em uma grande bênção para ele e sua família. Eu gosto muito de uma declaração de José, quando ele, depois de muito tempo agora, como governador do Egito, se reencontra com seus irmãos e diz para eles, Então, acredite, Deus é capaz de transformar tragédias em bênçãos. Se você acredita nisso, ou se você está vivendo uma grande tragédia em sua vida e está aguardando pelo momento da bênção, lembre-se de que Deus prometeu tomar conta de você como um pai cuida de seu filho pequeno. Confie nele, porque só ele é capaz de transformar as tragédias da nossa vida em grandes bênçãos. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, grande Pai que estás nos céus, Obrigado porque o Senhor é poderoso e o Senhor pode transformar aquilo que olhamos como tragédias, o Senhor pode transformar em bênçãos. A história de José nos ensina isso, como as tragédias que aconteceram na sua vida, o Senhor transformou isso em grandes bênçãos, para ele, a família e para toda aquela nação. Se estamos hoje, Pai, vivendo algumas coisas que não entendemos, o que queremos é que o Senhor nos ajude a continuarmos acreditando e esperando pela bênção do Senhor. Que no momento em que o Senhor achar que é importante para nós, que aquilo que talvez seja hoje para nós uma tragédia, o Senhor transforme em bênçãos. Bênçãos para a nossa vida, bênçãos para a nossa família, bênçãos para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Dá-nos essa compreensão, dá-nos essa paciência e dá-nos essa certeza de que o Senhor pode e é capaz de transformar tragédias em bênçãos. É com esse sentimento que queremos nos entregar mais uma vez nas Tuas mãos e colocar a nossa vida completamente aos Teus cuidados. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que bom estarmos juntos mais um momento na presença de Deus. Se você foi abençoado com essa mensagem, compartilha. Compartilha com os seus amigos. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos continuar orando e intercedendo uns pelos outros. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em breve. Um grande abraço.